E começou... Team Liquid vs Efulgeniuses, o jogo da tarde, senhoras e senhores. Que isso, Elijão? Deixa eu até, né, com todo respeito, silenciar um pouco os senhores, porque a Team Liquid vende na Flygreen, Elijão da Má, assistiu isso, eu juquei ele, o verdadeiro professor, falem... Brasil! 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 E aí, Efulgeniuses? Vem, tem torcedor de Efulgeniuses aí? Porque tem zelão, né? Aí, Efulgeniuses, vem, Antibris, Iobo, Penis, Lau, Serk, Ele, na Moratia do Brasil, Príncipe da Trem, Rei do Esprey Emprey, Tarika do Céu! Uh! Uh! Fala, galera! O maior site de creche do mundo está de volta, e utilizando o cupom ALEARTS, você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E, além disso, você enviando a print, comprovando que depositou no site com cupom do canal, no formulário, estará participando do sorteio da lupa, cão de caça. É isso mesmo. Manda o print no link da descrição e boa sorte. Você esteve falando, ó, cuidado, porque aqui não deu backup. Segundo a Molotov, pra cima do Elige, ele vem, mata o Serk, eles sabem que o Grimm é o Homem da Areia, o Stewie, que é o cara da B, ó, já chegou de retake no Bombe A. Nossa, ele podia ter encaixado. Eles sabem que o Grimm tá aí, macumunado, ó. E agora, ó, é Grimm e na Flyers versus Obo, que tá só de Mach 10. E aí, agora que ele atirou de Mach 10, ele botou, né, falou pros tubarão que tem sangue na água, porque os caras vão falar, pô, o cara tá de Mach 10, a longa distância. Ele vai ter que encurtar. Isso que ele faz, ó, não vem a arma, agora vem. 3x2. Últimos segundos pra vocês apostarem, hein. 3x2. Jogo equilibrado. Já cai o presente, já cai. O Serk, o Fallen, leva o jogador aí do time 10G, que é o AW do time 10G. E o Serk é bom. O Obo ficou com 1 de HP. As vezes você tentar ir pra cima da banana pode ser duro, velho, porque o time da EG queria fazer o domínio, né, da banana. Ó, tá falando, ué, cadê, cadê, ué, né, ué. Cara, aparentemente o Fallen evaporou com a AW do Serk, né. Ai, como não pegou, como não pegou. Mas agora já levam o segundo, lembrando que tem o Obo ainda com 1 de HP. Tem a Flash of Fallen. 1, 2, 3, 3, go. Vá, aí. E aí a comunicação do time da Lico de Vaz é de leve. Vamos para um 3x3. Um salve pro Machado, o Tanuri, o Bruninho F. Santos, o Shanks, o Vagalumes, 20. Mas ele quer tirar mais uma arma. Se ele conseguir tirar uma arma que seja, ó, mais uma arma, já é Stonks. Porque, né, ele tá tentando achar alguma coisa. Na verdade, o que ele vai fazer? Tá sossegado. Vai entrando aí pra cima do Nafly e o Stewie. O Stewie. O Stewie, olha o Stewie. O Stewie que é sempre uma incógnita, né. Ó, o Stewie que é sempre uma incógnita. Seritus, ele é um god demais, velho. Ele foi o ganhador da Máquina dos Sonhos que a gente fortaleceu um notebook pra ele. E ele tem uma história de vida. É um guerreiro, velho. Ó o Fallen. Bora, Fallen. Toma! Nossa! Achei que ia dar ruim. Achei que ia dar ruim. Agora ele já ganha um espaço. Tá com a mira. Falou, e aí, rapaziada? Vamos? Quem vem? Quem vem? Quem vem comigo? Nossa, o Grimm veio. Mas já se foi. Vai, o Elige. Já se foi. O Fá apresenta. Opa! Meu Deus do céu, cara. E aí vocês me perguntam, caros alunos. Ah, porra, será que o Fallen pode estar no top 20? Não, não. Opa! Opa! De novo, novamente. Denis Lau surpreendido pelo professor. Opa! Ele tá ligeiro, velho. Ligeiro como um sagui. Um sagui arisco. Ele não... Caramba, mano. Fallen não tá vacilando. Vazou aí, stickerzão do Coldzera e do Fer, hein? E do Phelps. Esse aí de trás é do Phelps. Eu vi ali, ó. Só o rabinho já deu pra saber que era do Phelps. Que isso? Quando anunciam o jogo, né? Já você vê ali anunciado. Você já sabe que acabou. E agora esse daqui é um jogo bom. Olha o elixir. Que isso? Fala, hein? Vezes lá e... Porra, velho. A Bahia gosta demais. Quem é da Bahia aí? Tamo junto. Caixa. É correria. É correria. Na aula do professor. Toma. Nossa. Eu acho que eu vou jogar um CSzinho em algum momento do dia, velho. Eu tô com vontade de jogar... CS é duro, né, cara? Você assiste. Às vezes você tá meio louco de CS. Às vezes você tá meio doidão de CS. Mas olha só esse jogo, ó. E ele tá escrevendo, ó. Ele deu uma bala no cara e ele escreveu ali no chat. Falou, quem vem agora? Alguém mais vai por a cara? X1, ó. X1 USP. Ele escreveu. Ele escreveu no aberto. Falou, ó. Tô aqui na base. Quem vem, ó. X1. Quem vem? Ó. Ó. Toma. Toma, ó. Humilha ele pra frente. Toma. Beitado. Porra. Tu fica escrevendo aí. Cai o Breeze. Mais o Breeze. Antes de cair, leva o Fallen. Vai pulando. Vai pulando. O Tarik conseguiu duas kills. O Tarik é um monstro, né, velho? O Tarik merece coisa melhor, viu? Porra. Ó. 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 Sentadinho. O time nessa situação, num 2x2. Jogador claramente de ressaca dentro do bombe, hein? Um ali no Xuxa estiradão, tomando sol, né? E o outro no bombe sentado. E os dois jogadores aí, na Fly e Elige, tendo que resolver. Ó lá. Cai já o Elige. O na Fly resolve. É um x1. Ele tá... Ó. Será que o Cerque vem? Será que o Cerque não vem? O Cerque vai entrar no pré-fire aí. Nada. Foi clicar, ó. Por que que não passou? Isso que dá confiar na sua mira, né? Se fosse uma... E esse... Aí chega o Fallen naquela... Naquele uniforme. Eu, mano... Esse daí é bem melhor, velho. Porra. Agora deu merda. Agora deu merda. Cai... Meu Deus. Era o Marapuca no Bombeá. Caiu, foi todo mundo. É Grimm e Fallen, a dupla. Ó. Calma. Calma que dá pra resolver ainda. Essa dupla... Ela tá cheia de team play. Tá cheia. Olha, HE. Caramba, devia ter matado essa HE. Se ele matar o cara da A, né? Ele vai ali, ó. Ele não achou ainda. O Tariq é o cara da B. O Fallen tá só no tipo assim, cara. Relax, relax. Calma me down. Hold. Hold. Tipo o coração valente. Hold. Hold. Tá aí, ó. Hold. Relax. Relax. Tá aí. I play. I play. E o hold, ó. 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 Ai. Nossa. Nossa. Se o Fallen pega essa kill. Nossa. 13 a 10. Na verdade, tem um e-mail. Porque o Obo, ele não tá jogando nada, né? Ah, meu. Ah, meu Deus. Aí. Caiu o cerque. É agora. É agora. É agora que o Obo vai matar três. Não. Não. É agora que o Obo foi plantado. P. Nossa. C4 plantada. Toma. E aí, o Breezy. Ele... Eu acho que ele vai. Porque... Mas o cerque não vai ter dinheiro na próxima. O Breezy, ele é um homem cleticeiro. Ele é um homem... Ó lá. Mata o primeiro. E aí, elige. Treida o... Ah, parabéns. Agora entendi. Agora tudo faz sentido. Parabéns. Que isso? Ah, não. Cerque. Não, não, não. Não, não. É isso. É isso. Ah, é nossa. O professor fala. Relaxa. Ataca o pai aqui, ó. Ó. Vem a smokezinha. O elige. Tá só esperando. Direita e esquerda. Preferiu a esquerda. Acima, abaixo. Um lado. Pezinho. Do outro. Tarique falou. Ó. Vem cá. Não. Tô aqui, ó. Era ali onde ele tava mirando. O eligeão. Olha como ele é sagaz. Ó. 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 Ué. Tchau. O Tarique saiu de fininho, velho. 15 Liquid. 11 EG. Olha a grana que a EG vai brotar agora. Vai ter jogador com 1.650. O Obo. O Stanislaw. Nossa. Que dor, velho. Ó. Ah, não. É 1.900. 1.900. É a porra da AK-47 no Luigi. Me parece que esse Luigi aqui, ele não tá segurando uma AWP. E aí, ela não joga. Opa. O Breezy morreu. Sei lá o que o Breezy fez. O quê? Opa. 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 Ué. Tem mais? Eu pensei que era o último. Nossa. O Stanislaw, ele não tem... Eu acho que se os caras só ficassem se movimentando sem atirar no Stanislaw, ele não consegue matar os 5 com essas 24 balas, não. Eu acho que, tipo assim, se falar, ó, vem, a gente só pode se mexer. E você só pode matar nós com essa arminha aí, velho. Eu acho que já é rico. Olha isso. 16 da Rota. Mas tem um zelão. Mata ele, zelão. E aí. Então, aqui eu torço para que a Liquid ganhe, mas para que o zelão mande boas táticas. Que perca o jogo. Sim. Mas com boas táticas. Táticas que eles entrem no Bomb e o time erre por falta de skill. Olha o NaFly. Olha o que ele está fazendo. Olha a aula do NaFly. Olha, só lurkeando, ó. Ó, ele falou, mano, ó, a C4 está aí mesmo porque os caras estão aqui, tá ligado? Os caras estão aqui atrás de mim perdendo tempo. E veio todo mundo aqui. Parecia até que eu era a C4. Está aí mesmo a C4, tá? Ah, então não era aqui que os caras tinham que defender. Só, teve o NaFly. Esse é o Lurker ligeiro. Esse é o Lurker que funciona. Que ele ganha tempo para o time. Faz os caras de trouxa. Engana o backup. E ganha o round. 1x0 para ali. E aí eles já se endereçaram ao Bombe A. Tem um Smoke nesse meio do Bombe que está perigoso. O Grimm mata o primeiro. Pega uma informação, mas caiu foi 3. O abalo parece verdadeiro. Cai agora. É só Stewie que vai precisar de 2K para ganhar 9 segundos. E, meus amigos, acabou morrendo. Só que o Serk ainda está com 31 de HP. O Obo colou dentro da Smoke. Tem agora K e M4 na mão. Nem sabe o que está de M4. Sabe? Mas cai o Grimm. O Elite devolve. Pensei que ia pegar mais uma aqui. O presente. É só o Serk contra o NaFly. O Fallen. O Fallen vai atirando. Vai pegando. Não esparrou a posição. Porque o Serk está com pouco HP. Agora esparrou. Planta C4. Vai se recuperando. Nossa. Diferenciado. Não, não. Não plantou assim o X5, não. Mais. Opa. O Elite vai saindo. Olê. Olê, Toru. Ah. Olha onde o NaFly está, mano. A mais, hein, NaFly. Caralho, mano. O Pau está atorando lá no Bombe. Os caras já vão meter o Rufus. O Rufus que está na moda. De 10 segundos, não, cara. Ele está mandando de 10. Ele está mandando de 10. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Fallen. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, não tinha ninguém. Tipo, num espancão rápido. Eu quero rivalidade. Eu quero emoção. Eu quero sangue e a flor da pele, mano. O Steel entregou. É. Liquid. 4. 3x4. EG2. Roundzinho. 3x4. E a gente vem. Roundzinho. 3x4. A gente vem. E o bicho está pegando. O Steel, ele está... O Steel, ele está... Daqui a pouco ele entra, velho. O Fallen também ainda não está bem. O Fallen ainda... O Tarik chegou. Elige. Elige. E agora, hein? E agora, hein? Será que tem? Será que tem? Ó. Ele sabe do Breeze. Opa. Teps. Hoje tem aula do professor. Malandro. Está fora. Nossa, velho. Mas que bosta, velho. Vai rolar três jogos que não muda nada para ninguém. Esperança. Ah, mano. Nossa. Nossa, cara. E eu aqui fazendo a maior propaganda. Askei. 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 Não. Calma, aqui tem chu... na Fly também ó que é isso Stanislaw ó na Fly o Fallen tá bem Ok o Grim tá bem Ok o estilo tá bem não mas na Fly e Elige o que que esses dois estão jogando velho e agora a dupla na Fallen Nossa e aí tem aí o Brizio ó e o Fallen tá só esperando gira fala em gira se preparem porque vem ó tem kit tem a smoke é perigoso o Brizio é um cara baludo Olha olha de um lado Nossa mano Caramba velho que noção do Brizio igorrei na Fly a mãe ainda não vem é ó ó ó e aí ó ó ó ó e ó ó aí ó ó aí e aí é fala em No Cl cynical um v3 Será será ele já matou um Ele tem que botar essa bomba no chão Ele tem que aqui Para a Liquid O Fallen tem que conseguir plantar essa C4 Vai girando o Breeze Vai girando junto com ele O Tarik O Stanislaw é o homem que fica lá na B Não tem ninguém na A Daria aí, o Fallen não sabe Mas daria para ele plantar Ele vai vasculhando bomba Vai olhando tudo Está parado Não saiu Plantou, está ótimo Joga a Molotov Está rolando Molotov no bombe Molotov no caminhão Acerta um tiro na perna Do Grimm, o Sérgio O Fallen leva o Obo O Obo que até agora não está mal na partida Não está bem na partida Não é mal, eu não sei Nossa, a Smoke saiu meio errado Fallen leva mais um Leva dois Um x três Três kills do Fallen Toma nove a sítimo round Do primeiro tempo Round importante Quem será que leva? Né? O Sérgio Já desce a lenha no primeiro Caiu o Elige Vem o Steel Nossa, e vai o Steel E o Sérgio É duas kills para ele O Grimm está Só de olho Abre a porta O Penislau pegou A AK Fechar a porta Na cara dele Ele vai ter que fazer barulho Se ele quiser sair Faz o barulho O Fallen Treida O Grimm Que não tinha Não tinha muito o que fazer Velho Não tinha muito o que fazer Né? Estava De costas O Grimm tomou Os tiros muito rápido Fallen Na Flallen Na Flallen 2x3 O Skinny Eu já tinha agradecido O Serk Tá com sangue nos olhos Cara O Serk Ele junto ali Né? Com o Stanislau E o Breeze Eles estão fazendo deles O Tarik também Que é um jogo difícil É um mapa difícil Daqui é jogo Valendo a vida Na competição Se o time Daeg Perde Acabou pra eles O campeonato Se o time Daeg Perde Acaba o campeonato Pra eles O NaFly 1x1 1x1 Bora Fallen Nossa Vazou Só que ele não Beleza Presente E olha aí Odição Bora Fallen Tá na mão Olha Meu Deus Nossa VE Que abalo 3x4 Molotov Fallen Foi pra trás Não Pra trás Nem pra pegar Impulso Foguete Vem a flecha Ele perde a perfeitinha Volta Cai O Fallen Tá lá Jogado No meio do bomb Acerta o primeiro Cai na água Meu Deus Como não pegou Nossa Virou AWP Maps Que isso Que isso É o Steel Ele tá Ressabiado Se sabem dele Se não sabem Se ele vai Se ele fica Ele ainda não sabe O que pode ser feito C4 C4 Sendo plantada Quase Quase Saved O Cerque 14x10 Rinha de AWP Não Mano Porra Tá faltando o Steel Tá faltando um pouco do Steel O Steel Que até o momento Ele não tá Aquele Steel Que a gente tá Acostumado a ver Né Até o momento O Steel É aquilo que a gente Fala muito O Vulgo 880 Começa A se posicionar O time da EG Pra entrada Vai ser lá pelo Bombe B Tá todo mundo parado Só esperando O pulinho roubado Do Taco O Taco No caso Na Fly Ele tá ali Só de boa Olha o pulinho roubado Olha Olha aí Que rato Que rato Nossa Não foi um pulinho roubado Eu falei B É A Eu falei B É A Se eu falei B Você Você sabe que é A Mas eu acho que eu falei A Hein Elige E Fallen Fallen E Elige Fallen 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 Ele chega ali e fala Ó Não é assim É assim Né 15x10 São 5 Classifica Classifications Points Para os playoffs Para o time da Liquid E são 5 Elimination Chips Points Para o time da EG Que pode Vazar da competição Antes mesmo da rodada final Nossa véi Amanhã vai ser uma bosta hein cara Nossa É 3 jogos que não vale Ah vale porque Para ver quem vai ser o primeiro E acabou Na Fly Steel e Green Você que estava para aula O sinal já está tocando O professor O professor Opa Tariq Ele quis E acabou 16x10 O Fallen já estava até mesmo de fone Sorri A Liquid Está Tariq Tariq Obrigado.